Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 As sementes do verbo Surgem mestres com tantos corações Que o celeiro dos céus é repleto Com os frutos das boas nações Refúgio em dor Como os ilumina Todo orbe com tal claridade Que dos erros a treva expulsando Faz em nós soberana a verdade Glória ao Cristo A Deus Pai e ao Espírito Que governam a toda nação E doarão aos povos da terra Um tal vaso de sua eleição De boa mente me glorio nas fraquezas Para que a força do Senhor E doarão aos povos da terra Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso Todo homem Que poderei atribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio a cidade de Sião Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém De boa mente me glorio nas fraquezas Para que a força do Senhor Habite em mim Paulo planta, Paulo rega Mas é Deus quem faz crescer Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lábios de canções Entre os gentios se dizia maravilhas Fez com maravilhas Fez com eles o Senhor E exultemos de alegria Mudai a nossa sorte Mudai a nossa sorte Cantando de alegria Cantando de alegria Amém Paulo planta, Paulo rega Amém Mas é Deus quem faz crescer Para mim viver é Cristo E morrer é uma vantagem Minha glória é a cruz do Senhor Por Cristo Jesus Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa Em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes Já bem antes de um mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Simácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua braça Que em seu Filho bem amado nos dó É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça transportante inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas, as da terra e as do céu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Para mim viver é Cristo E morrer é uma vantagem Minha glória é a cruz Do Senhor Cristo Jesus Eu sou o menor dos apóstolos Nem mereço o nome de apóstolo Porque persegui a igreja de Deus É pela graça de Deus que eu sou o que sou Sua graça para comigo não foi estéreo A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos Não propriamente eu Mas a graça de Deus comigo Senhor, eu vos dou graças De todo o coração Vou louvar-vos entre os povos De todo o coração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, eu vos dou graças De todo o coração Paulo apóstolo do Senhor Da verdade pregador E doutor dos povos todos Oh, rogai por todos nós Junto a Deus que vos chamou A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou Desperçou os orgulhos Desperçou os orgulhos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou Desperçou-nos De bens assinou os caminhos E despediu-se em nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Paulo apóstolo do Senhor, da verdade e pregador E doutor dos povos todos Orruguei por todos nós, junto a Deus que vos chamou Irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos Roguemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, em favor de seu povo santo E digamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho ressuscitado dos mortos Aparecesse em primeiro lugar aos apóstolos Fazer de nós testemunhos do vosso Filho até os cofins da terra Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que enviastes vosso Filho ao mundo Para evangelizar os pobres Fazer que o Evangelho seja pregado a toda criatura Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que enviastes vosso Filho para semear a palavra do reino Concedem-nos colher na alegria os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que enviastes vosso Filho para reconciliar o mundo convosco pelo seu sangue Fazer que todos nós colaboremos na obra da reconciliação de toda a humanidade Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós, que glorificastes vosso Filho ao vossa direita nos céus Recebei no reino da felicidade eterna os nossos irmãos e irmãs falecidos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou 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 Amém. Ele é luz e luta as impetações, e libera-nos a amor. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje Sua conversão, caminhar para Vós seguindo os Seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, Que é Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, Que seja o centro de nossas vidas. Amém. Legenda Adriana Zanotto